Teve tristeza Teve tristeza no mar Seus olhos se encheram d'água Até o mar chorou Desaguou em tuas águas Janaína relutou Em levar aquele menino Que deixou nas mãos dos homens Teu pequenino destino Teve tristeza no mar Nossa calma revirou Nossa guerra se esgotou Nossa gente se rendeu Nossa dor se mexeu Ai doeu Dor de quem tem dó não vale Dor de ódio também não Dóia no meio da gente Esse cheiro da razão Não é culpa desse mar Tanta vida indo em vão Não é culpa desse mar Tanta vida indo em vão Não é culpa desse mar Dóia no meio da gente Dóia no meio da gente E aí Poderador